O que é que eu me envolvi, está com o bem entre o governo e a fundação e o donador de trabalho, se a roupa e viaja também está com o trabalho do governo, se a menina se encarrega em busca de soluções. Sempre que o pensamento com o direito de trabalhador, aqui é bom, por sim, mas, bem, quita, fornecer. Nós não estamos em acordo com o trabalho de trabalho, se a gente tem um acercamento para poder negociar e chegar em acordo, mas isso é que absolutamente não está em caso. Então, se a gente está bem para frente, a roupa e viaja, se a gente está caminhando com muita raia, com certa condição de trabalho, com uma grande opinião, é que não vai ser a raia, e não pensa que não vai ser assim mais, fazer o câmbio de trabalho. E nós estamos em acordo com isso, e nós não estamos em acordo com isso aqui, e nós estamos em acordo com isso, e nós estamos em acordo com o tratamento de trabalho, para mexer, sem mais, com a condição de trabalho aqui, cada viaja, nós estamos em acordo com o direito de trabalhador aqui também. Nós estamos em acordo com o primeiro caso de 2022, o primeiro resultado, e nós estamos em acordo com o primeiro caso de que nós estamos em acordo com o direito de reclamar, e nós estamos em acordo com o primeiro caso de que nós estamos em acordo com o 5% do salário, e nós estamos em acordo com o direito de reclamar e que nós estamos em acordo com o grupo. um donador de trabalho não porque a placa, mas um grupo é para compreender e essa mira, que verdade, tem um problema financeiro e tem um problema andando entre o governo e a escola mas essa visão também, que é a área lamentávelmente, mas não é a visão que já existe um grupo de trabalhadores aqui que está percorrendo para a limpeza de pelo menos 46 escolas que está resultando de escola, e nós estamos pensando de como 6 em local e limpeza de lugar que está essencial agora começa a buscar uma solução o governo também busca uma solução junto com a fundação, e não vai haver mais, a criar problema financeiro para o grupo de trabalhadores aqui então nós nos acordamos que o trabalhadores aqui acostumbram com a entrada quando não tem que ir, mas não tem que ir para o trabalho onde está aqui foi o momento que eu vou tirar a placa foi o grupo de trabalhadores aqui que cria problema para nós então agora que nós temos agora que nós temos um espaço assim, nós esperamos que o donador este trabalho está cumprido para devolver o trabalhador e o que nós temos aqui e está cumprido o que nós temos aqui nós temos aqui nós temos aqui